Saudações queridos e queridas, esta é a hora mais um Hinamaru Especial Lendas Japonesas. No programa do Destaque temos a lenda da defesa do Japão, um muro impenetrável com sua gadeia indiscutivelmente estilosa, Yuji Nakazawa The Bomber. Já falo pra vocês o porquê desse apelido, mas antes, como sempre, vocês estão com Elias Falaras, o barbouro e alegria na apresentação. Comentários dele, omito Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você meu irmãozinho, soube por aí que você anda curtindo o rock da Malásia, graças a quem, graças a quem? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, Elias, Elias, sempre mandando uns links aleatórios, espero que todos os nossos ouvintes também estejam bem. Hoje vou até colocar essa música maluca que você mandou pra mim, de uma qualidade muito boa, dígis e passagens, né? A gente não esperava que o rock malayo tivesse essa sonoridade tão normal até, precisava que seria um negócio um pouco mais maluco. Mas hoje estamos aqui pra falar de mais uma lenda de futebol japonês, né? Segunda, né? Algumas semanas atrás a gente falou sobre o Kamamoto, que foi muito legal. Então se você está aqui de paraquedas e não viu, a gente tem um place gigantesca ali sobre lenda de futebol japonês, o Kamamoto foi o último. E hoje, vamos falar dele, né, cara? O cara que, eu vou te falar, eu vou te falar um negócio aqui, Elias. Foi um cara que quase fez eu mudar de time que eu torcia, quando eu comecei lá a gostar de futebol japonês. Porque ele era um zagueiro de presença, cara. Eu já era ruim de futebol, já jogava muito na zaga, então me inspirava em muitos jogadores pra jogar minhas peladas. E, claro, o Nakazawa era, como vocês vão, essa inspiração, porque ele, pra mim, ele era o que o... Qual foi o nome daquele jogador cabeludo da Espanha, que foi capitão durante muitos anos, que se aposentou? É, pra mim, ele é, digamos que na minha visão, é quase o que o Puyol era, assim, pra alguns jogadores, assim, em questão de ser xerife de zaga, pra mim era o Nakazawa, né? O cabeleiro era bem parecido também. É, o famoso Jasper, um do Japão, né? O irmão do Jasper. Exatamente, mostrando que nem todo japonês é cabelo bom, mas tudo bem. O cabeleiro desse. E o cabelo dele foi mudando com o tempo, mas no começo era bizarraço, cara. Então, ele tem esse apelido bomber justamente por causa da cabeleira dele, né? Que é o estilo bomber haircut, né? Aqueles falam nos Estados Unidos. Que doideira, isso realmente eu não sabia, né? É, eu tenho as informações míticas, né? Como sempre. Só, completando a informação do Rock da Malásia, é justamente do programa que nós fizemos dias atrás, aí, sobre o Kunichige Kamamoto, que ele ganhou lá na Malásia um torneio chamado Merdeka Cup, né? E quando eu vi, Merdeka, e quando eu vi essas coisas engraçadas, assim, eu gosto de jogar no Google pra ver o que que é, aí caiu, caiu numa banda, numa banda lá da Malásia de Half Meta, né? Que é o XPDC, que foi fundado nos anos 80, 87, né? Tá nativo até hoje. E uma das músicas é o Selandango Merdeka, né? Caraca, é... No mínimo diferente. É as piras de Elias Fallers, né? Já contagiei com o meu vírus pro Tiagão, né? Que já gostou da música também. Exato. E outra coisa, sobre hoje, sobre o Nakazawa, é um negócio um pouco diferente, porque até então, se a gente for ver a lista de todos os jogadores que a gente falou, muitos deles, teoricamente, eram ou foram protagonistas dos seus times, né? E no caso, a grande maioria deles jogava no ataque, meio campo, tinha, claro, que o goleiro também que a gente fez e tudo mais, mas no caso do Nakazawa, eles é um pouco diferente, que pra mim, eles, claro, sempre foi um pouco ofuscado, porque tinha jogadores de garbo, elegância, ele jogou com o Nakamura, jogou com o Nakata, jogou com a canata ali da geração de ouro, e foi um cara que ele era visto como um dos grandes pilares principais da equipe, mesmo não sendo um jogador badaladaço, né? Como começou a história? Porque eu quero saber como chegou esse cara que, obviamente, saiu do nada para jogar com essas grandes lendas e ele ser o grande xerife, e, claro, digamos que o capitão sem faixa em alguns momentos da seleção japonesa, né? Começando a falar, só dizendo que ele foi o principal zagueiro em dois times do futebol japonês, né? Que vocês vão saber a partir de agora. O Nakazawa, como todo bom japonês, ele começou no futebol de escola, né? Na high school, né? No ensino médio. Lá no Yoshikawa Higashi Junior High School, né? E também depois na Misato Technology, né? E, justamente, quando ele estava jogando na Misato, ele encheu na cabeça que ele queria ser um grande zagueiro, um dos melhores zagueiros do Japão. O que ele fez? Ele, super determinado, veio para o Brasil jogar na América Mineira, né? Nas divisões de base da América Mineira. Mas ele não queria ser um destaque no futebol brasileiro, não queria seguir uma carreira aqui no Brasil, certo? Ele queria aprender a jogar aqui, jogar bem de zagueiro, para levar o conhecimento lá para o Japão. Por isso, assim como, assim quando ele conseguiu uma idade para jogar no futebol profissional, ele voltou para o Japão. Então, muita gente fala, ah, mas o Nakazawa não deu certo aqui no Brasil. Não, não é que ele não tenha dado certo, ele não quis jogar aqui no Brasil, ele só quis aprender na base e voltou para o Japão, aí sim, para se profissionalizar. Tanto que ele até chegou a vencer o Campeonato Mineiro Júnior, né? Pela América. Até chegou a jogar a Copa São Paulo do futebol júnior, né? Pela América também. Conseguiu destaque. Inclusive, nesse período de Copa São Paulo, o futebol júnior, ele fez duas grandes amizades aqui no Brasil. Você sabe de quem, Thiagão? Não sei. Quem foi ele? Vou contar para vocês, galera. De jogador, ele ficou muito amigo do Gilberto Silva, né? Que foi um grande volante aí da seleção brasileira. Jogou Copa de 2002, 2006, né? Inclusive, no jogo entre Brasil e Japão em 2006, você vê na prévia do jogo, o Gilberto Silva indo dando um abração lá no Nakazawa, né? O Nakazawa, inclusive, foi capitão nessa partida. Caraca. Que, infelizmente, a gente perdeu. E o treinador, esse você deve conhecer muito bem, o Ricardo Drubis, que foi o treinador da base do Nakazawa ali na América, né? Caraca, olha só que... É verdade, né, cara? O Drubis foi treinador do Nakazawa na base, né, mano? Caramba, mano. Pô, legal, cara. Bem interessante. E outra, né? Eu estava falando sobre... Sobre, ah, jogador que deu certo e tudo mais assim. É meio até incoerente falar que, ah, o Nakazawa não deu certo, porque ele veio jogar na base do time de São Bento e tudo mais. E é, tipo, uma coisa muito parecida é a mesma coisa que falar que o Endo não deu certo no São Bento, né? Porque não ficou muito tempo, né? Era, basicamente, eles vieram para... Para aprender. Para aprender e voltar para o Japão. Assim como, sei lá, recentemente o Toshi veio jogar na Fai, emprestado, se não me engano, do Frontale. Jogou uma temporada, duas temporadas no máximo e voltou para o Japão, né? Então, tipo, é um período de aprendizado, né? Nem tem como esperar a grande coisa também, não, né? É, claro. Inclusive, se você puder disponibilizar, tem uma foto bem legal do Gilberto Silva com o Nakazawa abraçados com a faixa de campeão mineiro da base. Cara, eu vou procurar para colocar isso aí, com certeza, nos status aí desse podcast. Muito legal essa informação. Até porque, tipo, é bem diferente porque a barriga do idioma já deve ser um problema, né? Mesmo assim, os caras conseguirem virar brother, é bem legal mesmo. É legal, ele aprendeu algumas coisinhas. Acho que eles devem falar meio inglês mesmo, japonesa, não sei, né? Muito doido. Enfim, continuando aí, a carreira vitoriosa do nosso querido Yuji Nakazawa, ele terminou aí o seu período no futebol brasileiro em 98 e já foi, digamos assim, entre aspas, para ser estagiário no verde, né? Na época era verde de Kawasaki, não era Tóquio ainda, né? Lembrando que só virou Tóquio em 2000, em 98 ainda era Kawasaki. Por que que eu falei estagiário? Porque ele foi para treinar no verde para ver se conseguiu um contrato profissional, né? O cara foi sem contrato, foi para fazer um testezão mesmo, uma corona mesmo, né? Ele foi para o verde, passou um tempo lá, eles viram que era um japonês que jogou no Brasil. Pega ele aí, ele não fechou o contrato, só foi de estagiário. Mas ele impressionou tanto ali, isso foi mais ou menos para o fim do ano 98, né? Ele impressionou tanto na diretoria do verde, jogadores, que o primeiro contrato profissional dele foi justamente no verde em 99, né? Em 99, alguns meses depois, em março de 99, ele estreou na J-League e virou aí uma das lendas do futebol japonês. Na equipe do verde, que em 2000 mudou para Tóquio, ele atuou em 83 partidas e fez 5 gols pela liga, né? Ele impressionou tanto que a primeira convocação dele para a seleção japonesa já foi em 99, né? Para você ter uma ideia, no primeiro ano de profissional, ele já foi convocado pelo Trussier na época, né? E não só isso, para você ter uma ideia. E continuou, né? Jogou as Olimpíadas, jogou a Copa da Ásia, que é o que eu vou contar para vocês daqui a pouco na parte da seleção japonesa, né? Então, fiz uma pequena divisão ali. No último programa do Kamamoto, não tinha como você dividir entre clube e seleção, porque era uma coisa muito misturada entre os dois, né, Tiagão? Mas aqui no Nakazawa, como ele jogou em mais clubes, dá para fazer aí essas subdivisões, né? Então, foi uma ascensão meteórica do Nakazawa, ele participou, ficou pouco, ficou fora de poucas partidas aí pela equipe do Verde, né? Até 2001. E isso foi muito legal, porque depois do Ihara, a seleção japonesa estava um pouco carente aí nessa parte defensiva, né? Nas Olimpíadas surgiu o Miyamoto, surgiu o Nakazawa, o Matsuda, né? Que inclusive era do Marinos, mas o pessoal ainda estava com muitas saudades do Ihara, que foi o zagueiro popstar na época, né? Ali nos anos 90. Então, isso preencheu a saudade que a torcida japonesa estava de ter um xerifão na zaga, né? Exato, e claro, sempre lembrando que o Japão ainda carecia também de ter um zagueiro alto também, né? Coisa que dificilmente tinha, né? E aí chegou Nakazawa com seus 1,87, melhorou e muito, né? A estatura da zaga japonesa, né? Melhorou bastante, né? Era um zagueiro alto, forte, dificilmente jogadores japoneses passam de 1,80m, né? Então, toda essa estrutura do Nakazawa aí fez bastante sucesso. Era um jogador bem diferenciado mesmo. Juntando o cabeleiro, acho que dava uns 1,90m, hein? Talvez o cabelo seja até uma forma de parecer maior também, olha. Talvez seja esse o grande truque do cabelo, né? Coisa que ele nunca abandonou, né? Se abandonou, foi por pequenos períodos, assim, ter o cabelo bem avantajado, assim, né? Pra eu te falar bem a verdade, desde a época do Nomelli, que ele já tinha o cabelo destacado, hein? É, só no finalzinho da carreira dele que ele deu uma, como fala? Uma penteada. É, dá uma penteada, ele ficou um pouquinho mais, sabe, esses boleiros novos aí, né? Passou ali um grecinho ali, o cabelo dá uma baixadinha ali, mas tem algumas partidas que o cabelo dele tava realmente jaspeu mesmo, cara. Tava uns bagulhos muito loucos, assim, cabelo de tokusatsu, cara. Tava do mal o negócio. Tava do mal, cara. Cabelo ruim mesmo, cara. Ah, caramba. Ah, caramba. É, continuando aqui. Até me desconcentrei depois. Continuando aqui. A marcha da Ana Casal. A Ana Casal, ele é conhecido muito por ser um zagueiro muito disciplinado, né? Que sabe chegar na bola, não faz muita falta. Não é um zagueiro de levar cartão, né? Porque ele sabe como desarmar o adversário, né, Tiagão? Uhum. Então, nas estatísticas dele, nos números dele, tem bem pouco cartão amarelo, porque ele é um jogador muito disciplinado e que joga limpo, né? Ele é um jogador duro, né? Duro na queda, que bate, assim, entre aspas, mas é aquela batida limpa, né? Sem ser desleal. Exato, né? Isso foi uma diferença grande, claro. O Japão sempre teve zagueiros que... Assim, as faltas mais difíceis dos jogadores japoneses são, mais ou menos, por bobeiras e erros defensivos, né? Mas nunca muito por maldade, né? E talvez até isso faz com que o Nakazawa, jogando em os clubes, né? Independentemente se estava no Tôquio ou se já estava no grande período dele, que foi no Yokohama, ele era um cara que dificilmente perdia jogos, né? Ele podia perder no final da carreira por lesão, né? Mas dificilmente por dois cartões amarelos, um terceiro na suspensão automática, dificilmente ele ter visto até porque, como ele sabe da importância dele em campo, né? Talvez até ele se forçava a ser um jogador sempre presente na equipe para não deixar o seu time desguarnecido atrás, né? Ah, realmente, né? Ele sabia a responsabilidade que ele tinha, então... Ele não cometia muitos erros, né? Isso é muito legal. Estou vendo algumas informações aqui e quando ele chegou na Verde de Verde, ele foi considerado o Rookie of the Year, né, cara? Então você percebe que desde o começo da carreira, ele já mostrando, assim, no Japão, né, obviamente, que tinha um futuro muito grande pela frente, né? Dá para ver que realmente essa carreira meteórica dele, essa ascensão meteórica, era realmente de muito sucesso, né? E principalmente, ele tinha uma característica que o defensor japonês era muito vulnerável, que é justamente no jogo aéreo, né? Nas bolas aéreas, principalmente na parte de defesa. Ele era bom no jogo aéreo, tanto no ataque quanto na defesa. E isso era um grande diferencial aí para o Nakazawa no começo da carreira dele, né? E isso ajudou muito ele se destacando. Com certeza. Beleza, você acha que ele não ficou mais no Verde porque foi valorizado? Ou você acha que também foi um conjunto de coisas também? Que o Verde estava passando por transição, mudando de cidade, a equipe também já não estava ganhando muita coisa, aí ele acabou saindo porque talvez, talvez até pela valorização ele aproveitou e vazou? Porque se ele ficou tantos anos no Marino sem, né? E a gente sabe que o Marino passou por alguns períodos de relativamente uma seca de título, ele é um cara bem fiel à equipe, né? Será que talvez no Verde faltou um pouco de boa vontade, talvez de tentar segurar ele um pouco mais? Não. Na verdade, ele foi pela evolução, pela ascensão dele no futebol japonês. Por exemplo, o Verde, ele mudou para Tóquio, viu que estava complicado, que ia ser mais difícil, e o Nakazawa ficou, entre aspas, grande demais para a equipe, né? Ele mesmo deve ter visto que o Verde não ia ter um futuro tão glorioso como foi o Verde Kawasaki, né? Nos anos 90, ele pensou, ah, o Marino está em ascensão, ganhou o J-League, eu vou para lá, vou tentar alavancar minha carreira lá, né? E dito e feito, né? Ganhou o J-League lá também, foi MVP em várias temporadas, né? Lá ele conseguiu um destaque maior ainda, ele foi para lá para solidificar a carreira dele de vez, né? Foi bicampeão naquele Marinos de 2003, 2004. Então, logo de cara, né, que ele chegou na equipe do Marinos, já começou com bons títulos, né? E de vez, foi nesse período do Marinos que ele virou titular da seleção japonesa, né? Então, foi o grande auge dele mesmo ali. Ainda mais que ele fazer uma dupla maravilhosa no sistema defensivo ali com o Matsuda, né? Então, vamos ajudar o outro. Exato, que dispensa comentários também, né? Então, foda-se também, lembrando também que se você não ouviu, também temos um episódio de lindas japonesas sobre o Nauke Matsuda também, então procure para dar uma olhadinha lá depois. Sim, senhor, Thiago. Continuando aqui... Nossa, até fico... Nakazawa é um jogador que eu gosto muito, cara. Tem até a camiseta dele, ele que é um cara que... Sem comentários, inclusive... Como que eu posso dizer isso? Ele é um cara do humor, sabia? Aqueles programas malucos japoneses lá, ele mexe com as pessoas do Nakazawa fazendo umas maluquices lá, né? Volta e meia, parece o Nakazawa pirando, dando risada, fazendo... Inclusive, tem um muito engraçado que era na época de uma dancinha chamada Jaka Jaka Janken, que eu me mata de rir, que é o Nakazawa e o Nasu, ali com o meu marido. Que ele só... Cara, eu sinto muito... Na época no YouTube, né? Quando ele surgiu, entre 2005 e 2006, tinha muito desses programas do Jaka Jaka Janken, só que o japonês, ele tem a mania... Mania escrota, né? Entre aspas, de deletar os vídeos do YouTube, cara, depois de um certo tempo, assim. Eu acho isso muito triste, porque realmente tinham... Isso, tinham vídeos muito legais do Nakazawa, esses programinhas lá no YouTube, que agora não tem mais. Pô, que pena. Nossa, eu realmente... Eu lembro de ter visto o Nakazawa há muitos anos também, porque realmente teve um período que tinha muito... muito programa no YouTube de participação de jogadores, nesses programas de humor, né? Programas mais família, assim. Participando de Jinkan e tudo mais. Até que tanto... Muitos deles eu ouvi também, por exemplo, do Makino também fazendo essas participações, essas piadas malucas aí. Mas realmente, talvez se a gente procurasse muito a fundo, talvez a gente ache um bagulho bem perdido. Mas aí tem que fazer uma busca bem específica, né? Porque é bem observado, né? Os usuários japoneses têm essa mania. Talvez até por causa que eles não utilizem tanto, né? O YouTube, né? Eles usam lá aquele Danny Motion, qualquer porra assim, né? Então, talvez, lá deve ter mais informações, deve ter mais desses vídeos, né? E o grande problema também são os direitos autorais. Inclusive, nós do Rinomaru, nós já sofremos muito com esse negócio de direitos autorais aí, de coisas japonesas, principalmente de músicas, né, Tchelão? Que a gente levou... A gente levou um chachicho nos japoneses aí uma vez, que tivemos que tirar tudo, né? Exato. E editar tudo do Rinomaru. Tanto que tem um Rinomaru... Daqueles de clube, não vou lembrar qual que é agora, um dos últimos, assim, o 9 ou o 10, não o 10 não, mas o 9 ou o 8, que a gente falava sobre times da J2, que ele não está no ar mais. Ele caiu por causa de direitos autorais japoneses. Porque era uma época também que a edição nossa era... Ainda é simples, né? Mas era bem mais simples, aí as músicas eram mais altas, e acabou um dos vídeos, acabou caindo na malha fina. Então, tem alguns dos números de clubes que você só vai conseguir ver em... Se você baixar lá do nosso... Do nosso Go Drive lá, tem todos os episódios, você baixa e consegue ouvir. Porque realmente no YouTube não tem mais, porque direitos autorais é uma parada no Japão muito séria, muito pegada mesmo, então tem que ter um pouco de cuidado. É meio complicadinho mesmo, né? Os números do Yuji Nakazawa no Marinhos. Ele jogou entre 2002 e 2018. Lembrando que Nakazawa aposentou recentemente, né? Chegou, aposentou ano passado com seus quarentinhas. Jogou muito, hein? Jogou muito, hein? Jogou? Jogou? Rendeu muito, né? Nakazawa, ele... Só terminando aqui, foram 509 partidas e 31 gols na liga. Nakazawa, aquele jogador vinho, né? Quanto mais velho, melhor, né? Mais refinado ele ficou. E foi uma carreira muito longa, né? Lembrando que ele começou aos 20 no profissional e terminou aos 40, né? Foram 20 anos aí de carreira. Tem umas curiosidades pra falar que logo após a Copa do Mundo de 2006, ele chegou até a ser sondado pelo Atlético de Madrid, viajou lá pra Espanha, tava meio que quase tudo feito, assim, mas o acordo não vingou, né? Em 2007, ele recebeu uma outra grande oferta do Mönchengladbach, né? Borussia Mönchengladbach, lá da Alemanha. Mas ele recusou, porque o time tava na segunda divisão. Ele falou, não, segunda divisão eu não jogo. Eu não jogo. Também em 2008, comecinho de 2008, recebeu uma proposta do Colônia, que também tava na segunda divisão, ele falou que não jogava. Recebeu a proposta do Hanover, mas não quis ir. E também recebeu uma proposta naquela época daquele saudoso time do Wolfsburg, né? Que chegou a ser campeão em 2008, 2009. Com a Vite, né? Com o Grafite. Eu lembro disso aí. Eu lembro disso também. Tava, se eu não me engano, o Hasebe e o Okubo tavam lá também. O Nakazawa resolveu a proposta, mas ele também não quis ir. Ele falou, ah, não, não quero ir. E não foi. É, pra você ver, né? O Nakazawa era um jogador, claro, nível de sessão japonesa. Obviamente, já vestia a braçadeira de capitão na sua equipe. E, realmente, ele peitou pra falar que não ia mesmo, né? Hoje em dia, dificilmente, o jogador que... Se a proposta é muito alta, dificilmente o jogador consegue falar não, né? Mas, pô, bacana. E, se você for ver, ele só recebeu ainda propostas, se não é clubes de primeiro escalão, mas clubes até muito bons, assim, né? Até o próprio Borussia lá, que tem um maluco lá, ele é a equipe que chegou a jogar na primeira divisão, deu umas beliscadas em posições de títulos, né? Então, assim, clubes de uma certa relevância, chamou ele. E, pra ele falar não, é que, realmente, claro, ou ele queria um negócio muito grande, né? Que, infelizmente, acabou não chegando pra ele, mas, pelo menos, ele estava muito bem no marido, jogador de Copa do Mundo, e tudo mais, assim. Então, acho que ele tinha, né, essa possibilidade de falar sim ou não, né? E eu acho que é muito louvável quando o cara fala não pra uma equipe da Europa, assim, só porque os caras vêm com um euro, assim, acho que vai levar o jogador de qualquer jeito, né? Então, é bem legal saber que o Bomber tinha, era bem incisivo, assim, naquelas coisas que ele queria ou não, né? Muita gente não sabe, mas o Borussia Mönchengladbach simplesmente dominou a Alemanha nos anos 70. Foi pentacampeão na Alemanha nos anos 70, chegou a ser vice duas vezes, foi campeão da Copa da UEFA duas vezes no período, foi vice-campeão duas vezes no período também. Olha que engraçado, na Copa da UEFA em 72 e 73 foi vice, 74 e 75 foi campeão, 78 e 79 foi campeão e vice em 79 e 80, né? Ah, que legal. Assim como... E foi nos anos 70 inteiro, o Mönchengladbach foi top, assim, na Alemanha, né? Muita gente não lembra disso. Na Copa da Alemanha também, ganhou uma nos anos 70, né? Então, é... Na Champions League, se eu não me engano, foi vice-campeão em 76 e 77 também. Ou seja, nem só de Borussia Dortmund e Bayern de Múnich vive o futebol alemão, né? Hoje é assim, né? Mas, claro, tudo mais história por trás. Bacana, realmente não tinha conhecimento de todos esses títulos não e dessas façanhas do outro Borussia. O Borussia é preto e branco. Inclusive, o Borussia preto e branco fez uma final bem épica com o Liverpool, né? Na Champions, né? Inclusive, foi o primeiro título do Liverpool na competição, lembrei. Aliás, se vocês puderem ver essa final aí da Champions no YouTube, provavelmente tem. Pelo menos os gols, né? Assistam que é bem bacana. Mas vamos voltar ao Nakazawa com o foco do programa, né? Agora você ter essas informações aleatórias. E uma coisa que eu vi aqui é que o Nakazawa foi considerado o melhor jogador japonês em 2004. Então, ele foi o jogador do ano naquela temporada de 2004. Então, para um zagueiro é difícil isso, hein? Um zagueiro é muito difícil isso. É, 2004 foi o auge dele porque ele deu o título para o Marinos na J-League. Ele foi titular na Copa da Ásia pelo Japão, né? Então, foi o ano para ele. Ele conseguiu ganhar tudo. Foi para o Best Eleven, época. Então, foi bem legal mesmo. Esse ano de 2004. Inclusive, foi eleito a celebridade, né? O jogador asiático do ano. Pô, isso é legal mesmo, né? Além do MVP, o jogador do ano da Ásia é foda, hein? Isso é foda, hein? E também entrou no All-Star do Japão. A equipe do Marinos, que ela é muito famosa pelos seus zagueiros, né? Temos o Mr. Marino, o Mr. Marino Zihara, o outro Mr. Marino Matsuda. O Nakazawa também considero como o terceiro Mr. Marinos, né, Tiagão? Porque, realmente, o que ele fez nessa equipe não foi pouco. Para manter a equipe no All-Star não é fácil, né? Uma equipe do 4-0 que venceu a J-League. A gente cansa de ver equipes que ganham o ano do futebol japonês ou tem uma história muito grande que não conseguem manter esse alto nível muitos anos seguidos, né? E o Marinos, durante um período ali, ele foi... Não foi predominante, né? Mas, assim, em 2002, 2003, 2004, depois de Copa do Mundo, o Marinos continuou ainda com entradas de títulos, batendo a trave nos momentos. Então, assim, era uma equipe de muito respeito no futebol japonês. E tanto que o Marinos, ele ficou numa boa seca ali entre 2004 e 2013 e o Nakazawa conseguiu, né? Jogando a Copa do Imperador lá em 2013, tirar o Marinos da seca também, né? Isso aqui. Eu achei bem legal. Inclusive, para a alegria do nosso Renan Teixeira, o Nakamura foi capitão nessa final, né? O Marinos derrotou o Hiroshima por 2x0. E também teve aquele ano 2012 que o Marinos quase venciu o time da J-League, né? O que depois acabou perdendo no final das contas, mas também foi um ano que quase também bateu na trave da J-League para vencer depois de tantos anos também, né? É. O Marinos também tem uma certa zica, né? É um time grande, mas é meio zicado também, tadinho. Pois é, acontece, né? Acontece com todos. Acontece. É, o meu time, então, nem preciso falar. Sem comentários, né? Bem funciona. E seleção japonesa, como é que foi a vida do grande Bomber? Muito bem, Mr. Thiago e Henrique Cruz. Devido aí a essa ascensão meteórica do Bomber, em 99, no ano de estreia do futebol profissional dele, ele foi convocado para a seleção japonesa, rapaz. Ele bem novinho, com 21 aninhos, 20 para 21 aninhos. jogou uma mistura em 99, para pegar aquela experiência, né? Em 2000, ele foi muito importante para a seleção japonesa, foi importante aí para o título da Copa da Ásia, foi titular, foi importante na seleção olímpica também, né, Thiagão? Ele que, inclusive, tinha o Matsuda ao lado dele, ali na zaga, né? Ainda não jogavam juntos porque o Matsuda estava no Marinos e ele ainda estava no Verde, né? Mas já dava indícios que seria uma boa dupla, né? Aliás, o sistema defensivo do Japão nas Olimpíadas era muito bom, né? Inclusive, foi tirando o Nakazawa que não jogou a Copa de 2002, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê, era Nakazawa, Matsuda, Morioka e Miyamoto, né? Foi a base na seleção do Japão na Copa de 2002, né? Caraca, olha só. Então, essa seleção olímpica, então, foi bem legal mesmo, né? Continuando aí, em 2000, ele participou também na Copa da Ásia, foi titular, em 2001, ele foi até pré-selecionado para jogar a Copa das Confederações, mas não jogou porque teve uma lesão e ficou de fora, tanto que em 2001, ele teve apenas duas partidas pela seleção japonesa, né? Em 99, tem uma, em 2000, tem 26, 2002 foi um ano complicado para o Nakazawa, né? Ele estava cotado para ser convocado aí na seleção, jogar a Copa do Mundo, perdeu a titularidade porque o Morioka estava jogando jogando muita bola, o Miyamoto estava jogando muita bola e tinha o Matsuda, né? Que era o principal parceiro dele na zaga do Marinos, mas na seleção estava comendo a bola, né? Estava realmente jogando muito bem e o teste final para o Nakazawa jogar conseguir a vaguinha na Copa do Mundo era um amistoso contra a Noruega, Tiagão. E sabe o que aconteceu? O cara não vai lá e me passa mal no jogo? Caramba, ele passou mal, não lembrava disso, né? Passou mal, ficou tonto, teve enjoo, saiu de maca do jogo, não aguentou o pique contra os noruegueses, né? Os nórdicos lá que são umas crianças pequenininhas, né, Tiagão? Exatamente, nada pequenininhos, nada fortes, né? Nada brutos, né? Não aguentou o tranco, passou mal, saiu de maca no jogo, Japão até foi derrotado por 2x0, 2x1, não lembro pela cara exato, mas o Japão perdeu esse amistoso, foi mais ou menos lá por abril, né? De 2002 e ele foi cortado da seleção japonesa da lista final, quem entrou no lugar dele foi o Akita, aliás, o Marinos, ele recebeu um grande revés na Copa de 2002, né? Porque duas das principais estrelas não foram para a Copa do Mundo, estavam cotados para jogar e não jogaram, primeiro Nakazawa, que foi substituído pelo Akita e o segundo Nakamura, que foi substituído pelo Nakayama, né? Caramba, é verdade, né? Teve todas essas mudanças também, né? Acabei de ver aqui, o jogo, quando o Noruega foi no final, foi 3x0. 3x0, isso aí, foi um massacre do noruegueso, Nakazawa passou mal, pipocou e não jogou aí a Copa de 2002 pela seleção japonesa, né? Depois disso, chegou o nosso querido Galide Quintino, nosso Zico, chegou a convocar Nakazawa nas primeiras convocações ali, mas demorou para usar, hein? Demorou para usar Nakazawa. na Copa das Confederações 2003, mais uma vez para o reserva. O Japão na Copa das Confederações 2003 jogou num 4-4-2, numa defesa muito engraçada, porque era Miyamoto e Tsuboe a doutora de zaga do dia. Matsuda algumas vezes, né? Quando jogava com 3 zagueiras, mas o Tsuboe foi titular, sabe-se lá o porquê na Copa das Confederações, por isso não passou de fase, né? Caramba, e se você for ver, demorou muito tempo para o Nakazawa ser utilizado. Pela numeração que eu tenho aqui, Elias, a primeira vez que ele entrou na Era Zico, né? Foi no dia 8 do 10 de 2003, um jogo que o Japão venceu a Tunísia, e aí ele jogou o central e jogou os 90 minutos. Isso, foi apenas lá para o final do ano de 2003 que ele realmente foi titular. Ele vinha sendo convocado, mas sempre figurava ali no banco com as loucurinhas do nosso querido Zico. Em 2013 ele chegou a atuar em 4 partidas. Em 2004, no melhor ano dele, na Ascensão, ele foi importantíssimo para a seleção japonesa. Ele atuou em 15 partidas e fez 5 gols, né? Um gols importante, principalmente na Copa da Ásia de 2004. Fez gol na goleada contra o Terlândia por 4x1. Fez 2 gols, né? Fez um double, fez gol contra o Bahrein também. Teve aí uma participação muito importante no título na Copa da Ásia. Ele que, inclusive, fez um gol de pênalti naquele fatídico jogo contra a Jordânia que foi sofrido. Inclusive, na parte em que a câmera bota o close na casal, eu estava chegando um chicletinho assim, uma maior marra para bater o pênalti ali. Ainda mais contra o Jordânia, depois contra o Bahrein na semifinal, fez jogos também que jogou 120 minutos, um sufoco, pênalti e tudo mais. E aí, me lembrando também que, não vale lembrar, que o final contra a China, que é a final da Copa da 2004, a gente fez o jogo, a gente fez lá os jogos clássicos da seção japonesa, jogos memoráveis. A gente não fez mais nenhum jogo depois disso, a gente precisa voltar a fazer, mas pelo menos como piloto tem esse jogo e estava o Bomber jogando também. E eu fiquei falando um monte de zoeira do meu casal nesse jogo e eu lembro. Um dos bobirinhos. Em 2005, o Nakazawa, ele intercalou entre a titularidade e a reserva da seleção japonesa, porque quem estava jogando muito bem era o Makoto Tanaka nessa época. Então, em boa parte, inclusive na Copa das Confederações em 2005, o Nakazawa não foi convocado para esse time e o time titular na defesa era o Makoto Tanaka e Miyamoto e sabe sei lá porquê na primeira partida foi o Chano. O Zico era um cara muito esquisito porque em certos períodos ele colocava Tsubui e Miyamoto na zaga, aí ele colocava Chano, Miyamoto e Makoto Tanaka. Esse Makoto foi aquele que fez carreira grande, jogando pelo... não grande, mas teve um destaquezinho no Jubiluata e tudo mais. Mas ele era muito menor do que o Bomber, então tipo assim, ele, claro, tinha um pouco de velocidade a mais, mas ele perdia muito em questão de qualidade, então assim, eu não entendi muito assim, teve bastante... por causa do Zico, talvez o Tanaka acabou chegando na seleção, mas assim, se a gente for comparar em questão de o que poderia fazer, não era uma troca meio justa, porque você tinha um jogador, um zagueiro que sabia fazer gol para apenas um zagueiro que era um pouco mais rápido, sei lá, esquisito, né? Não, o Tanaka era um bom zagueiro, era bom mesmo, merecia estar ali como titular, mas o que eu não entendo é que, por exemplo, se queria jogar com três zagueiros, eu jogava com Miyamoto, Tanaka, e Nakazawa, não Miyamoto, Tanaka e Chano, Miyamoto, Tanaka e Tsuboe, sabe? O Tsuboe não era tão ruim assim, mas pô, entre Tsuboe e Nakazawa, pelo amor de Deus, né? Exato, porque você tira, não faz muito sentido porque você tira um cara bom que já está consolidado na equipe para dar chance para alguns caras novos, né? Então não é para deixar o cara central e deixar duas vagas só para os novos que vieram, realmente uns testes que não faz muito sentido, não. Para mim, não faz muito sentido, não. Bom, em 2005, Nakazawa jogou mais amistosos do que Tata FIFA, Confederações foram convocadas, eliminatórias, geralmente, era Miyamoto e o Makoto Tanaka mesmo, né? Que jogavam, mas mesmo assim, ele teve 12 atuações e um golzinho, Tiagão. Bom, chegou em 2006, aí sim ele foi titular, aí sim o Zico criou o juiz na cabeça e colocou Nakazawa, Makoto Tanaka e Miyamoto. Essa seria aí o trio de zaga quando o Zico entraria com o 3x2. Mas houve um problema que o nosso querido Makoto Tanaka machucou a coxa, né? Pertinho da copa. Aí o Zico veio te chamar o Tullio Tanaka e chamou o Moniwa. Caraca. E ferrou de vez. Tanto que na estreia do Japão e Austrália na Copa de 2006, que o Zico entrou com 3 zagueiros, foi Tsuboe, Nakazawa e Miyamoto, né? O Tsuboe saiu machucado, aí eu pensei, pô, agora ele vai ter que colocar essa merda do Moniwa pra jogar porque ele convocou o Moniwa, né? Aí de ter feito, né? O Moniwa entrou, o Austrália virou pra 3x1. É. Uma coisa que eu lembro muito de 2006, é claro, eu não assisti em 2006, eu assisti anos depois no YouTube, nesse mesmo esquema que você falou mais cedo, né? Não foi nem combinado, mas realmente aconteceu até comigo. Começou a pipocar vários jogos de 2006 no YouTube, né? Ele seu lá pra 2009, 2010, época da Copa do Mundo apareceu bastante jogo online a mais, assim. Aí apareceu aqueles amistosos preparatórios pra Road to 2006, né? Que era o grande slogan, né? E aí teve aquele jogão que o Japão jogou contra a Alemanha, empatou em 2x2, aí eu falei, caraca, mano, o Japão jogou bem pra caralho contra a Alemanha, aí eu fiquei pensando, nossa, mano, como que a gente foi tão mal na Copa, né? Aí depois, um outro jogo que eu vi era um Japão em Malta, tá ligado? Um jogo de bosta, que o Japão sofreu pra ganhar de 1x0. Falei, é, cara, o Japão era muito 8x80, né? Eu jogava muito, né? Tipo, a Alemanha, né? Era uma equipe badalada e tudo mais. Depois sofreu pra ganhar contra a Malta, né? Aí quando chegou na Copa do Mundo, o Deus os acuda, né? Começa a ganhar da Austrália, aí toma o 3x1 e tudo mais. Então, na verdade, esse jogo contra a Alemanha foi um divisor de águas na seleção japonesa. O Japão não deveria ter feito esse amistoso contra a Alemanha. Por quê? Porque o Japão abriu 2x0 no jogo e simplesmente os alemães começaram a descer. Ah, é, bateu pra caralho, bateu. Lesionaram o Nakamura, lesionaram o Takahara, lesionaram o Kade, arrancaram a camisa do Yanagisawa lá dentro de campo. Tanto que na estreia pro Japão aí da Copa 2006 o Kade não jogou, né? A beleza nada ainda jogou com o mano titular. Foi por isso que o Kade não jogou de titular, porque ele era titular também na lateral. Titular é? Isso. E o Takahara não foi 100% pra Copa devido a esse amistoso aí contra a Alemanha. Inclusive ele anotou um double, né? Fez os dois gols aí no Japão nesse amistoso. Mas cagaram o cara, né? Estragaram o Takahara pra Copa. Estragaram a Nakamura pra Copa também que não tava 100%, né, Tiagão? Hum. Caramba. Então foi... Não deveriam ter feito esse jogo. A Alemanha não queria fazer feio, né? Uma semana antes da Copa. Pô, o Japão veio aqui, estuprou o nosso rabo aí, pô. Vamos fazer alguma coisa. Um dos motivos aí da Alemanha ter empatado o jogo. Eles desceram ali, o Japão ficou abalado, né? Mas o que se faz é que se para, né? Que na Copa do Mundo não foram grandes coisas também, né? É. Conseguiu ser eliminado pela Itália numa semifinal que foi... Olha, foi complicado pras alemães, hein? Pois é. E eu tava até olhando aqui, o Japão fez uns amistosos bem, assim, bem até interessantes, né? Comparado com a época, né? Jogou em 2006 contra a Bósnia, depois jogou Equador, depois veio o Bulgária, depois veio a Escócia, depois a Alemanha e Malta, assim, foram os amistosos assim, na sua grande maioria até que bem ok, assim, né? Esse jogo contra a Bósnia foi bem sofrido, o Japão começou perdendo, buscou empate no finalzinho, né? Takahara, Kubo, Nakata fez o gol, também. Foi um jogo bem... Inclusive, esse jogo aí, olha o destino, hein? Esse jogo contra a Bósnia foi lá no Westfalen Stadium, né? Jogo que o Japão perdeu de 4x1 lá pro Brasil na Copa. Ah, verdade, né? Olha aí, ó. Tem quem é mais supersticioso que não é Elias, tem dessas daí, né? E tava chovendo, 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 choveu, choveu pra caralho nesse dia aí. Choveu, complicou, né, cara? E também o resto da Copa do Mundo, não precisa nem falar, né? Casual jogou todos os jogos, mas aí a gente sabe que o Japão, né? Aquele patídico, empate com a Croásia, aquele gol perdido no final do jogo, depois joguinho do Brasil, o gol do Tanakinha, depois o resto, todo mundo sabe o final que deu, né? 4x1 e é isso, aí segue o baile. Lembrando que o Nakazawa foi o capitão nesse jogo contra o Brasil, porque o Miyamoto tava suspenso, né? Levou o segundo amarelo e não jogou. Um fato curioso que logo após a Copa do Mundo, Nakata pediu aposentadoria, não jogou mais pela seleção e não jogou mais futebol também, né? Encerrou a carreira. Mas você sabia que o Nakazawa se aposentou da seleção também, Tiagão? Isso foi bizarro, cara. Eu não sabia disso aí, cara. Eu pensei que ele não tinha sido convocado mais porque aquele esquema de ah, a pós-Copa do Mundo tem que renovar, né? Tem sempre isso na seleção. Aí depois ficou meses sem ser convocado, eu pensei, beleza. Renovação da seleção, não deu certo, mal carrega de volta. Não tinha a mesma ideia que ele se aposentou também por causa do Nakata. Pois então, ele se aposentou, broxou, não quis mais saber da seleção. O Nakata que era um grande amigo dele ali, ele viu a tristeza do Nakata, se comoveu se aposentou na seleção também. Aí, seis meses depois chegou a Copa da Ásia e o Ozin era o treinador, né? Renovação da seleção. Chegou, pô, Nakazawa, vai tomar no cu, filho da puta. Não tá vendo que a gente tá sofrendo aqui na defesa. Tive que improvisar como? Tive que pôr abre na defesa. Tô sofrendo com o Tsuboe aqui, seu filho de uma puta. E você vê com essa putaria de que não quer jogar mais. Vai se foder. O Tulio Tanaka tá aí em ascensão, mas ele ainda tá cru pra seleção japonesa. Vem aqui e joga, seu Lazareto. Aí tá. E aí ele acabou voltando. Até porque o Japão, nesse período, ele teve uns amistosos até que meio bostas, né? Jogou com o Trinidad Tobacco, o Japão joga agora, se você tá ouvindo, que jogou agora contra, agora de novo, em 2009. E aí, tipo, jogou as qualifinals pra Copa da Ásia, perdeu pra Arabia Saudita, perdeu pra Ghana. Teve uns jogos meio doidos nesse período, né? Bem doidos. E detalhe que na Copa da Ásia, a dupla de zaga era Nakazawa e Abbi. Caraca, olha só, Nakazawa e Abbi. Abbi tava a bomba da massa. O Abbi, que é o famoso, faz tudo, né? O cara só não jogou no gol. Eu já vi ele jogar em tudo que é posição. Pra não mentir, eu não vi ele de atacante também. Não, mas jogou de zagueiro, jogou de lateral, de volante, meio ofensivo, jogou de winger, jogou de ponto, fez os diabos. Já, Abbi. É esse. É diabo. Merece um Rinomaru também, Abbi, quando aposentar. Com certeza. E o Kiabi é foda. É um cara que eu gosto muito. Enfim, ele voltou pra Copa da Ásia, o Japão terminou em quarto lugar, fez uma boa Copa também. Inclusive, no jogo contra a Austrália, era um dos jogos mais emblemáticos aí da Copa da Ásia, o cara se redimiu, né? Porque ele grudou, que nem um carrapato no viduco, e não deixou o cara fazer nada no jogo, cara. Caraca, isso é muito legal, né? Pouco se fala, né, dessa Copa da Ásia 2007, claro, né? Porque o Japão não venceu, mas foi uma competição muito interessante, né? Gostei. Perdeu, né, na semifinal pra Abel Saudita, né, 3x2, se eu não me engano. No finalzinho. No finalzinho. Levou o gol do Malek Muat, que é um zagueiro, um atacante de 1,60m e poucos, levou o gol de cabeça. Por quê? Porque o Abel Moscou, lá, tava olhando, sei lá, as borboletas que estavam no refletor do estádio, lá, e ele ficou mal a passar. Acabou não dando. E aí, depois, quando chegou pra jogar a disputa pra terceiro lugar, perdeu nos pênaltes pra Coreia do Sul, né? Que deu uma briga, esse jogo, uma confusão, arranca a rabo, que o Nakamura começou a fazer uma cera lá, e os coreanos, os coreanos ficaram putos da cara, uma confusão generalizada. Inclusive, botem no Google, Japão, Coreia, Copa da Asa 2007, que tem um monte de foto dessa briga. Inclusive, joga no YouTube também, se você quer ver a briga, você vai ver a confusão, empurra, empurra, que deu nessa partida aí, galera. Vocês vão adorar. Porque nessa época, a Coreia do Sul era a casca grossa, não é essa Coreia Farofa de 2015, 2018, agora não, era a Coreia do Ana de Parque de Sum, de toda aquela galera, era um time embaçadaço. Era um time chato, tinha o Tiririca, Inclusive, o Tiririca, tinha um suco que chegou na voadora lá no Cabo, né? Que loucura. Muito bom, muito bom. Continuando aqui, a trajetória do Nakazawa na seleção japonesa, nessa época, de 2007 para 2008, em muitas partidas, o Nakazawa chegou ao seu capitão, ele revezava a abraçadeira com o Kawaguchi, foi o zagueiro mais importante ali da seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, né, e o período do Abe na defesa se encerrou porque o Túlio assumiu a titularidade na defesa e jogou o Abe para o meio campo de novo, né? Lembrando que o Abe na Copa de 2010 foi volante, o volante titular ali da equipe ao lado do Racebe, né? Então, foi a única mudança drástica, assim, na base da seleção e do Mark, né, que sumiu de 2008 para frente, já não foi mais convocado. Mas o Nakazawa entre 2006 e 2010 ele dominou a defesa da seleção japonesa, foi um zagueiro de luxo, né, para assim dizer, foi importante nas eliminatórias para a Copa de 2010 e justamente contra a China no ano de 2010 na Copa do Leste Asiático em que ele completou 100 partidas pela seleção japonesa, ele que foi o terceiro jogador ali a completar 100 partidas com o manto da seleção japonesa, né? Quem conseguiu quem conseguiu primeiro o feito foi o Ihara e depois o Kawaguchi, né? O Nakazawa foi o terceiro. Pô, que legal. Essa Copa do Leste da Asi foi um foi um jogo bem esquisito, né? O Japão empatou com a China, ganhou de Hong Kong 1-3-0, perdeu para a Coreia do Sul, a Coreia do Sul era uma casca grossa, né? Era chato. Era chato. Japão e Coreia do Sul para mim sempre com jogos mais fodos. Hoje em dia a gente espera mais Japão e Austrália, né? Mas até 2010 é um time bem embaçado e uma coisa legal, né? Que eu até estava falando para o Lizinho Off, no YouTube tem um negócio chamado Nakazawa Diary, né? Diary, né? Que é diário em inglês. Aí tem parte 1 e parte 2. E assim, para quem já manja o povo japonês fica mais fácil, que é como se fossem algumas entrevistas feitas nesse período da seleção japonesa, que é mais ou menos esse período aí do Copa do Leste da Ásia, para a ação, para a Copa da A 2010. E até tem momentos que, por exemplo, a derrota do Japão para a Coreia do Sul, nessa Copa do Leste da Ásia, até alguns outros momentos. E aí vai meio que acompanhando a seleção japonesa e todo aquele período de incerteza, né? Porque a gente até falou, para quem já é Macaco Velho e Renomaru já sabe, o Japão chegou muito abaixo na Copa de 2002, melhorou, passou de fase. Aí em 2006 chegou badalada, mas em uma equipe em um grupo muito difícil. E aí chegou em 2010 com a moral muito embaixo, né? Então, claro, né? TV japonês não é bobo nem nada. Fez alguns mini-documentários com os jogadores para falar como que era esse período meio que complicado, né? do Japão ter passado, tá chegando mais uma Copa do Mundo, mas com uma seleção muito boa, né? Era o final daquela geração de ouro, né? Muitos jogadores não jogariam outra Copa do Mundo após 2010. E o Nakazal fala bastante, né? Como que era aquele período meio complicado da seleção, de incerteza, de não saber se ia conseguir passar de fase, a pressão de torcida, a pressão de dirigente e tudo mais. É, foi um período complicado em que vários jogadores estavam voltando da Europa, né? Estavam fazendo muitos anos. O próprio Shonsuke Nakamura regressou da Europa para jogar na J-League, né? Eles conseguiam uma vaguinha ali no... na seleção. O próprio Inamoto estava de volta para o Kawasaki Frontale, né, Tiagão? Então, os dois principais jogadores do futebol europeu japoneses, que era Inamoto e o Nakamura, estavam de volta no Japão, né? Não estava... Aquela ascensão estava já um descenso, né? Exato. Isso preocupava muito. E o Okada era casca grossa, meio chato, né? Isso. Teve aquela crise, né? O Ozin passou mal, ficou doente do coração, trocou para o Okada, tinha aquela desconfiança do Okada no que ia acontecer com esse Japão no Copa do Mundo. As eliminatórias foram tranquilas, né? Tivemos uns perrengues, principalmente contra o Uzbequistão, mas o Okazaki se redimiu lá no jogo da volta, o Japão conseguiu classificação antecipada, né? Isso aí foi legal. Tivemos pequenos sustos, mas deu tudo certo, né? E... Mas 2010... O ano de 2010, antes da Copa, foi bem complicadinho. Nesse torneio do Leste Asiático, o Japão só não perdeu para a China, porque o Nakazawa pegou um pênalti, né? O Japão teria perdido de 1 a 0 esse jogo, mas o Narazaki fez milagre e pegou o pênalti. Ficou menos pior a situação. É, porque senão teria perdido dois jogos, né? Então ficaria bem chato, né? Até os próprios amistosos preparativos... Nossa! Foi um Deus nos acudo, hein? Jesus! Esses amistosos, nossa! Inclusive, no jogo contra a Costa do Marfim, o Túlio ficou conhecido como o Karate Kid, né? Exatamente. Quebrou o Drogba e bate o Drogba na Copa. Muita loucura. Mas, cara, foi muito ruim, cara. Eu vendo aqui os números, ganhou do Bahia em 2 a 0 no dia 3 de março de 2010. Aí, em abril, perdeu de 3 a 0 para a Sérvia. Eu assisti esse jogo, fiquei putaço. Aí, perdeu no mês 5, 2 a 0 para a Coreia do Sul. Depois, perdeu 2 a 1 tipo, 6 dias depois contra a Inglaterra. E aí, chegou nesse fatio de gruja que perdeu por causa do Marfim. E aí, o Japão ficou visto aqui no Brasil em várias matérias como o time que retirou o Drogba da Copa do Mundo, né? Com aquela puta voadora na costela do cara. Com o bagulho desnecessário, o cara do Túlio. Aquilo foi realmente... Ele foi expulso? Ele foi expulso porra nenhuma, não? Não, nem cartão levou. Que muita mancada tirou o Drogba da Copa, mano. A Drogba veio foder nós em 2014, não sabe porquê, né? Então, tanto se faz aqui, se paga aqui. Mas aqui se faz, o que se paga, né? Mas o detalhe é que o Drogba, ele não... não seguiu os conselhos do seu Madruga, né? Ah, o do... É, da vingança, mata homem, né? Ah, mas o que é plena? Na verdade, assim, o Drogba, ele não ficou de fora da Copa, né? Ele voltou no segundo jogo. Ah, tá. Ele ficou como dúvida, então. Eu não lembro, eu não lembro mais, sinceramente. Não, não. Ele jogou a Copa. Essa Copa, eu vou falar que eu lembro muito bem, que essa foi realmente a primeira que eu acompanhei, assim, louco. Foi um maluco por seleção japonesa. E aí, tipo, a gente tava com uma... com a moral muito abaixo, né? A gente, nossa, eu tô achando que depois de tudo esses amistosos, quatro derrotas seguidas, tô achando que ainda vai chegar, ainda vai tomar um pau de camarão, ainda vai tomar um pau da Holanda, não quero nem saber o que vai acontecer. E, cara, foi um negócio muito maluco. Foi quase mágico, né? O que aconteceu naquela sessão de 2010, né? Parece que tudo deu certo aos trancos e barrancos, né? O primeiro jogo contra Camarões foi aquele sufoco, o gol do Ronda, né? O lançamento no segundo pau e tudo mais. Depois teve o jogo contra a Holanda que, é claro, o Nakazal jogou todos os jogos, né? Não precisa nem dispensar comentários. A gente perdeu de um a zero apenas. Depois teve aquele jogado contra o Dinamarca. E aí, o fatídico jogo contra o Paraguai nos pênaltos, né? É, e o Japão vinha de quatro derrotas seguidas, amistosas, né? Então, foi uma virada de mesa espetacular. Um destaque aí do Nakazal é que ele conseguiu um grande feito, né? Durante 390 minutos ele não cometeu uma falta sequer. Isso é de respeito. Que superou o recorde do zagueiro Lúcio, né? Na Copa de 2006. Caraca, isso é de respeito. Isso é muito foda mesmo. Eu não lembro disso aí, não, cara. Seriamente. Que é difícil, né? Ainda mais o Japão, que é considerado uma seleção mais fraca, entre aspas, né? Que geralmente é um time muito atacado, né? Muito atacado pelos adversários do zagueiro conseguir um feito desse. E muitas vezes a falta chega a ser até um recurso pra você evitar tomar um gol no momento importante do jogo, né? Tá 0x0, tá se ganhando jogo de 1x0, né? E foi, claro, impecável. É claro que muitos acabam colocando a culpa da eliminação 2010 em um jogador ou outro. Ah, o Comano, ah, fulano, Beltrano. Mas, com certeza, o Japão se fez mais do que qualquer um imaginava, né? Talvez tenha sido a melhor chance do Japão chegar numa quarta de final, né? Por ter perdido nas oitavas. Mas acho que foi um jogo bem interessante. E uma coisa, assim, legal, né, Elias? Porque a gente reclama no Japão que muitos jogadores não têm um jogo de despedida, né? Porque pós-Copa do Mundo, o Nakazawa podia ter simplesmente sido aposentado da Seleção, mas pelo menos ele teve a chance de jogar mais um jogo, né? Que foi aí depois do jogo no mês 9 contra o Paraguai, novamente, amistoso contra o Paraguai. E aí eu assisti esse jogo também, acho que a maioria de nós assistiu esse jogo. E aí o Japão ganha de 1x0 com o Nakazawa em campo, jogando o jogo inteiro e como capitão, né? É, isso foi muito legal mesmo. Bacana, jogo de despedida. E pra você, você acha que daria pra ele dar mais um gás na Seleção ou você acha que realmente o ciclo se fechou junto com quase toda aquela geração de ouro de 2002 a 2010? Daria, daria tranquilamente pra jogar o Copa de 2014, até porque ele não entrou em decadência, ele acendeu, né? Ele subiu mais ainda. Então, com 40 anos, ano passado, ele tava jogando o Deltonio. Até ele ter jogado o Copa de 2018, se ele quisesse. É, se for pensar no Marinos, assim, de todos os perrengues que o Marinos passou aí nos últimos, dessa, 2012 pra cá, de pouquíssimo dá pra se falar de mal, assim, do Nakazawa, né? Muito do que aconteceu de negativo da equipe não foi por culpa dele, né? Foi porque realmente aquilo enfraqueceu e perdeu muito foco. Eu já até cheguei a falar em alguns rinomarus que quando teve meio que a fusão, não a fusão, mas começou a ter uns investidores de fora, né? Dentro do Marinos, fizeram com alguns jogadores ter acesso da equipe, né? O próprio Nakamura saiu da equipe do Marinos por causa de divergências dentro da própria direção da equipe, né? E o Nakazawa se manteve lá, né? Jogando a sua, fazendo o seu trabalho e praticamente termina a sua carreira jogando na mesma equipe, depois de tantos anos, então, passando por diversas turbulências, poderia ter saído do Marino e ter jogado de uma outra equipe com certeza, mas se manteve, né? Uma coisa que é muito difícil acontecer, por bem ou por mal, é muito difícil acontecer isso hoje em dia. Pô, imagina o Nakazawa no lugar do Morixiga em 2014, pô. Verdade, né? Verdade, é. A gente teria uma zaga pelo menos muito mais sólida no, no, no... não no jogo aéreo, né? Mas pelo menos ali na jogada de coco e tudo mais, ali no Nakazawa é um jogador de muita experiência que, putz, se você jogar Nakayu, de Nakazawa Skills, você vê os desarmes que ele fazia até a temporada 2016, assim, é um negócio inacreditável. Não parece que ele tinha 38 anos, não parecia mesmo, não parecia mesmo. Bom, Thiago, a conversa tá boa, mas temos que parar, estouramos nosso limite. Poxa, que pena, mas, ó, acho que esse, 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 esse é um dos podcasts que a gente mais pode falar de um negócio recente, né? Que todo mundo pode assistir, todo mundo acompanhou, mesmo a galera que conhece a seleção japonesa dos, pelo menos, das últimas duas Copas do Mundo, duas, três Copas do Mundo, pelo menos deu pra, pra lembrar. E quem não viu no Nakazawa na seleção, considera que ele jogando pelo Marinos, então assina embaixo aí. Então, muito obrigado, foi muito legal mesmo e, é claro, né, fica a nossa homenagem a esse grande mito, né, esse grande zagueiro, esse grande jogador que vai fazer muita falta pra seleção, com certeza. E última informação, Elias, hoje o Nakazawa, pelo que eu tô sabendo, né, pelo que a gente vê aí pela internet, ele trabalha já com um esquema um pouco de empresas que agenciam jogadores, por exemplo, ele, a empresa dele é a que, que faz todo o agenciamento do, por exemplo, do Tome Aço, que hoje tá jogando lá na Belga, do Asano, do Kurumaya, do Morishiki, do Kitagawa, são vários jogadores que são praticamente o futuro, o presente da seleção japonesa, são, estão sendo agenciados pela empresa que o grande bomber hoje faz parte. Maravilha, hein, Tiago, lembrando que o Nakazawa tá no meu best eleven do Japão todos os tempos, vamos dizer. Ah, com certeza, não tem nem, não tem nem o que falar, né, com certeza, o meu também estará um dia nem precisa fazer essa listinha, participar pro público aí, tá aí, até abrir pra todo mundo fazer só o próprio listinho aí, mas é um tema legalzinho e com certeza o bomber estará na lista de muitas pessoas, beleza? Muito obrigado, galera, valeu mesmo. É isso aí, galera, voltamos mais semana que vem com muito Runomaru, muito obrigado, e Runomaru, levando ao melhor futebol japonês pra vocês, galera, valeu, até semana que vem, valeu, um abraço, tchau, 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 tchau. Obrigado.